Olá! Estranhos! Sejam bem-vindos a mais um Que Estranho! E o episódio de hoje, galera, é um episódio especial. Como vocês já viram, galera, mudou um pouquinho aqui hoje as enquadrações, enquadramentos e tudo mais por causa do puni, galera. Essa lente que a gente tá usando é a lente do puni, ela é 50mm. Se vocês gostarem, não esqueça de deixar o comentário aqui que vocês gostaram, eu gravo um novo formato dessa maneira. Como vocês já leram o título, eu não vou falar do que se trata, vou falar direto no vídeo. Então, puxa a vinheta, porra! Então, galera, nessa última semana aí, também ontem, a gente comemorou 3 anos do blog, galera, e comemoramos também 1 ano de Bunker Nerd Live, galera. Isso são datas muito importantes pra mim e acredito que também pra alguns de vocês. Por quê, galera? Bom, pra quem não sabe, fazem 3 anos que eu luto pra ganhar dinheiro na internet, pra viver só de internet. Tem sido uma jornada bem complexa e tudo mais, até porque não é o ramo que as pessoas respeitam muito, né? Eu já tive que lidar com vários tipos de crítica e várias coisas mesmo, vindo até de pessoas que eu não fazia a mínima ideia que iam criticar dessa maneira. Tudo começou com o blog, que é www.bunkernerd.com.br, galera. Essa ideia começou da seguinte maneira. Eu sempre fui, na verdade, bem burro pra escrever, assim, ainda tenho erros de português, tipo, absurdos. E como é que foi? Eu peguei, assim, tinha uma amiga minha que gravava, na verdade, escrevia, e ela falou assim, ah, Rê, por que você não escreve? Porque eu ia muito no cinema naquela época. E eu comecei a escrever. E quando eu comecei a escrever as matérias pro blog dela, eu comecei a perceber que muitas vezes minhas matérias demoravam pra saírem, né? Pra elas irem pro ar. E aquilo me irritou um pouco. Eu falei, ah, cara, por que eu não pego e faço meu blog sozinho? Só depois eu fui entender o porquê que matérias, às vezes, demoram pra sair. Até porque a gente não é uma empresa. A gente faz isso por amor. Eu peguei e falei, cara, não tem como eu fazer essa ideia sozinho. Então eu peguei e chamei um amigo meu, que é o Leonardo, que hoje não faz parte mais do Bunker Nerd, e falei, mano, e se, e se, e se a gente fizer um blog? Ele, na época, olhou pra mim e falou assim, porra, cara, acho que ia ser interessante, pá. E a gente deu início na ideia, galera. A gente pegou, fizemos um brainstorm e chegou no nome Bunker Nerd. E daí a gente pensou, porra, cara, o que é legal pra pessoas nerds? E a gente pensou, porra, cara, um blog de conteúdo para o seu refúgio diário. A ideia realmente é você ir lá uma vez por dia e você ler uma matéria pra você poder conversar com seus amigos nerds, se informar e ter assunto pra conversar com esse pessoal todo. A ideia saiu, saiu, saiu do papel, quando a gente começou a se dedicar mesmo, e no início era só eu e ele que a gente escrevia. A gente ficava ali escrevendo e era realmente uma loucuragem. Quando eu vou ler minhas matérias hoje, as primeiras matérias, eu falo, meu Deus do céu, que português lixo! Não que hoje seja muito diferente, mas foi graças a escrever pro blog que meu português melhorou um pouco e eu também tive a oportunidade de conhecer alguns de vocês. A equipe mudou várias vezes, como qualquer pessoa que tenta entrar no mundo dos blogs sabe que acontece, você tá ali sempre tentando buscar pessoas novas e é muito complexo achar alguém pra escrever para o blog. Até porque, galera, se você for parar pra pensar, é um trabalho que não é remunerado, então é muito complexo você manter alguém escrevendo se essa pessoa não vai receber nada, e muito menos cobrar ela. Passou um ano, passou dois, a equipe mudou e entraram novas pessoas que ajudaram muito o blog Bunker Nerd a continuar. Eu vou citar aqui principalmente dois nomes, que foi o Daniel Keller, galera, ele escreve hoje ainda pro blog, e mano, a administração dele do blog é espetacular. Hoje é ele que gerencia essa porra toda. Eu vou voltar a escrever porque hoje eu sinto falta, e também quero agradecer muito o Samuel, o nosso querido Arnaldo, que eu vou falar mais pra frente, que também fez live pro Bunker Nerd, que cara, ele fez o layout novo e ajudou a gente em toda essa parte da Matrix, que eu não entendo porra nenhuma. Quero deixar aqui também o meu abraço pra todo mundo que colabora, pra todo mundo que escreve, pois pra você ter um blog, eu acho que é muito complexo você ter o blog sozinho, galera. Se você tá tendo a ideia de fazer um blog, cara, junta uns amigos que sejam loucos igual você, e mano, taca-lhe pau, senta, começa a escrever, e só depois vai se preocupar com questões de servidor, quando começar a cair, né, porque vai acontecer, e vai acontecer muito, porque a quantidade de picareta que tem aí é over 9000, galera. Um outro elogio que eu tenho que deixar aqui, demais, cara, é o Júnior e os meninos da Develox, cara. Eles pegaram o meu blog e falaram assim, cara, vamos consertar isso. Tô com um servidor dedicado hoje pro blog, que é simplesmente sensacional, pra cair é muito mais complicado, e o suporte dessa empresa Develox é simplesmente espetacular. Se você tá pensando em fazer um blog, eu diria pra você procurar hospedagem lá. Eles têm vários pacotes e tudo mais, e cara, a chance da merda na Develox, eu digo pra você que beira o nulo, comparado a todas as empresas que eu já passei. Eu não quero pegar aqui e ter muito mais delongas sobre o blog, galera, porque vocês podem acessar Bunkerned.com.br, tem uma matéria de 3 anos que o Daniel escreveu, e lá vocês podem pegar mais informações. Agora partindo pro meu agradecimento de um ano de live, galera. Meu primeiro agradecimento vai aos loucos do P2P, galera. tweet.tv barra player to player. Esses caras, eu posso falar isso agora porque eu moro com eles, eles são meus brothers, eles são retardados, galera. Esses caras, eles claramente tomam remédio pra cabeça, galera. Porque, mano, eles pegaram um dia e falaram assim, ô Rê, por que você não vem participar aqui de um programa com a gente? Eu falei, cara, que porra é essa? Televisão na internet, mano, o que que é isso? E eu sentei lá, cara, com o Maverick, o Caricas e o Awidu, e participei de um programa falando sobre filmes e jogos, galera. E foi nesse dia que eu me apaixonei pelo mundo de live, pois era um mundo que eu conseguia ter uma interação agressiva com vocês que estão desse outro lado, né? E desde aquele dia eu fiquei, cara, meu Deus, meu Deus, eu quero fazer isso. Daí foi aquela correria pra achar computador, pra achar webcam, pra achar uma internet, né, que aguentasse aquilo. Tem alguns highlights que eu vou colocar aqui no vídeo pra vocês verem. Vocês que viveram isso comigo, eu deixo aqui meu agradecimento absoluto. Vou deixar aqui um abraço pra primeira subscriber, que foi a Bárbara Vader. Sim, eu lembro da primeira subscriber e também lembro de vocês subs que estão aí junto comigo e me ajudando a manter essa ideia louca no ar. Durante esse ano de live, eu pude conhecer muita gente, conversar com muita gente, principalmente ver como é legal trabalhar na internet. Eu ainda não consigo viver da maneira como eu gostaria, mas se não fosse vocês, eu já teria parado por muito tempo, cara, já teria desistido dessa loucuragem toda. Mas vocês não deixam, porque vocês comentam, vocês falam comigo no TeamSpeak do Bunker. E isso é um trabalho simplesmente sensacional, galera. Eu quero deixar aqui meu abraço também ao Júlio, da GamerZin, galera, que foi a primeira, foi a empresa que me deu o computador. Falou assim, cara, Tota aqui, tem uma loja, tem uma loja, tem uma loja, E, mano, se não fosse eles também, essa ideia não teria saído do papel, galera. É, eu não vou ficar aqui mais muito tempo falando disso, porque senão eu vou entrar no PhilStrain, e PhilStrain vocês veem na live, né, galera, porque vocês me apoiam pra caralho, às vezes eu tô precisando de dinheiro, vocês fazem donate pra me ajudar, e essa é a grande questão. A gente criou, hoje, a família Bunker Nerd, que é uma família que se ajuda, uma família que conversa, e uma família que joga junto, galera. Então, bom, esse fica aqui meu agradecimento à equipe do Bunker Nerd, que continua fazendo essa loucuragem toda de internet, escrevendo matérias, fica aqui meu agradecimento aos meninos do Player to Player, galera, conheçam o canal deles, que me trouxeram pra essa loucura, e hoje eu tenho a oportunidade de viver com eles também, saber de todas as loucuragens, tudo que acontece atrás da live. Quero deixar também um grande agradecimento aqui ao Arnaldo, cara, que me ajudou a começar essa putaria no Twitch, essa putaria toda de live, e mexer em bot e o caralho, porque, mano, eu sou um imbecil, eu sou muito burro, de todas as paradas de programação, assim, eu sou tipo ruim mesmo, e esse ruim é por causa do Zinabro, porque toda vez que eu falava ruim, ele ficava, é ruim, Renato, é ruim. Então, gente, lembre-se que o Bunker Nerd vai ser sempre um refúgio pra vocês, passem lá no blog, acessem o blog, que é nóis, galera. Um grande abraço aí pra todos os Bunkers, continuem vindo, continuem aparecendo, porque se vocês não desistirem de mim, eu não vou desistir de vocês, galera. Um grande abraço aí pra vocês e falooou! be sure to subscribe to my channel if you haven't already, cause subscribing makes you feel good. e aí Não, 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 não! Esquenta, esquenta nosso amor Eu peço desculpa por qualquer coisa e eu desisto, porque a banda me odeia Eu até a próxima Eu te amo